Riscos para a gravidez tardia de Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no jornal opção.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. A reportagem é de Guilherme de Andrade. O cantor sertanejo Zezé de Camargo da dupla poluciana anunciou que sua noiva Graciele Lacerda está grávida do primeiro filho do casal. Os dois já haviam tentado fertilização em vidro por seis vezes, porém não obtiveram sucesso. Zezé tem 61 anos e Graciele 43. O sertanejo já havia feito uma vasectomia anteriormente. O casal anunciou a gravidez em publicação conjunta no Instagram. Ao som da canção é o amor da dupla Zezé de Camargo e Luciano, os dois anunciaram o nosso milagre. Nos comentários, amigos e familiares do casal, além dos fãs do sertanejo, parabenizam os dois e desejam saúde e felicidade ao bebê. Vanessa Camargo, filha de Zezé de Camargo, em outro casamento, comentou. Que bênção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas. Especialistas explicam ao jornal Globo que existem riscos para as gestações após os 50 anos. Tanto mulheres quanto homens, olha, desculpem aqui, encontram mais obstáculos ao tentar ter filho após os 50 anos. Normalmente, pais que decidem ter filhos após os 50 anos têm maior risco de ter filhos prematuros, autismo, doenças psicológicas e bebês com alterações nos cromossomas, material genético. Diferentemente das mulheres que nascem com uma contagem limitada de óleo. Os homens continuam produzindo espermatozoide até o fim da vida. Entretanto, a qualidade dessas células diminui após os 45 anos e se deteriora ainda mais após 50 anos. Os homens começam a produção de espermatozoide na pré-adolescência. Em alguns casos, já na adolescente, entre seus 10 e 14 anos de idade. Com a diminuição dos níveis hormonais após os 45 anos, as inúmeras divisões celulares enfraquecem a qualidade dos gametas e podem diminuir sua capacidade de reprodução. O médico especialista em saúde reprodutiva, Edson Borges, explicou ao Globo que, com o passar do tempo, o telômetro, estrutura que protege o DNA e controla o tempo, o ritmo das divisões celulares, vai se enfraquecendo e que pode trazer erros nos números de cromossomas responsáveis para a fecundação. Estudos apontam para um aumento de 20% nos chances da mulher sofrer um aborto e 15% de haver má formação do feto. A Escola de Medicina da Universidade de Stanford realizou estudos analisando mais de 40 milhões de partos e descobriu que filhos de homens com mais de 35 anos nascem com menos peso, maior chance de sofrerem convulsões ou necessidade de ventilação mecânica após um parto. Para pais com mais de 50, é percebido um aumento de 28% na chance do bebê precisar de cuidados na unidade de tratamento intensiva, UTI neonatal. O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Alfredo Canalini, explicou ao Globo que um outro fator que contribui para a maior dificuldade em conseguir gestação após 50 é a diminuição do volume de ejaculação. Na juventude, o volume esperado para a ejaculação gira em turma de 2 a 5 milímetros. Já em homens acima de 50 anos, esse volume diminuiu de 0,6 a 0,8 milímetros, cerca de 20% do total. Com o passar do tempo, a tendência é diminuir ainda mais, perdendo cerca de 0,15% a 0,5% desse volume por ano. Apesar das dificuldades que surgem com a idade, os tratamentos medicinais contemporâneos permitem gravidez após a juventude. Com a atenção médica e recursos suficientes, casais mais velhos conseguiram ter filhos saudáveis. O caso do apresentador Roberto Júcio, 65 anos, serve como exemplo. Ele e sua esposa, Ana Paula Cibé, de 34, tiveram sua primeira filha, Vicky, de 2 anos. Conseguiram engravidar após a atenção médica à saúde reprodutiva de Justo. E aí? Deixa o comentário. Quer dizer, o problema não é nem só Graciela e Zezé também. Não é nem só Graciela e Zezé também.